A Matsuda participa de mais uma etapa no circuito Nelore, através da parceria Matsuda e ACNB, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Desta vez o evento aconteceu em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Hoje a Matsuda oferece uma vasta linha de produtos, tanto para animais a passo como animais confinados. O circuito ele prova, juntamente com a Matsuda e com seus produtos, uma nutrição bem balanceada, juntamente com a genética Nelore de boa qualidade, você pode sim abater animais jovens, animais com a carne de qualidade, com um bom acabamento de gordura e que o mercado procura, não só aquela carne comode que a gente tem por todo o Brasil, mas também uma carne de um padrão mais alto. Então a Matsuda fornecendo seus produtos, suplementos minerais e a parte nutricional, é a Associação com a Nelore, que mostra aos produtores que essa carne pode ser produzida. A gente vem à disposição de todo o público do Brasil para apresentar nossos produtos e fazer programas, como o Programa de Desempenho Máximo, que a gente acelera o ganho de peso desses animais, abatendo animais jovens, animais que vão proporcionar essa carne que o mercado está precisando. O produto da Matsuda, você pode ver que, pelo que a gente acompanha pelos programas de TV, é um produto de alta qualidade, que quando o gado consome esse produto há um aumento de peso, há um aumento da qualidade da sua carne, acredito que seja muito bom. E hoje, igual na reunião que teve aí na breve palestra, a importância da parceria entre a Matsuda com os fornecedores locais, para manter ligado diretamente o homem do campo com a qualidade do produto Matsuda, certo? Nós estamos aí usando já há algum tempo, e nós aprovamos, e a gente usa o bervífio da Matsuda, o sal da Matsuda, realmente nós estamos satisfeitos com os produtos da Matsuda, e esperamos que o Programa Nelore melhora mais ainda, a gente possa afindar mais no programa aí. E eu acredito muito, acredito que a gente vai ter um benefício grande aí, com a Matsuda e a Nelore aí, né, no frigorífico local aí, eu acredito. É uma gigante nessa área aqui em Mato Grosso e no Brasil, a gente sabe que é um produto de alta qualidade, e uma coisa que faz muito bem para todos os pecuaristas, grandes e pequenos, da nossa região e de todo o Brasil, sabe? É uma empresa de muito nome, de muita competência, e que vem de encontro com a precisão do pecuarista. Essas tecnologias avançadas, cada vez vai evoluindo mais, e passa a ser mais lucrativo, você começa a matar o gado mais cedo, e esses produtos da Matsuda, eles ajudam muito nesse processo, você ganha tempo, encurtou tempo, ganhou dinheiro. A Matsuda, a gente ouve vários produtores falar aqui na região, que usa o produto, gosta muito do produto, tem uma qualidade muito boa para o desenvolvimento dos animais, principalmente na região nossa hoje, o pessoal está intensificando muito, investindo na precocidade dos animais na região, então eles têm vários produtos, como sal, proteinado, que favorece muito para o desenvolvimento dos animais. Mas é uma parceria com duas grandes empresas, que eu acredito que só vem agregar para todo o mercado, para todo o ciclo da pecuária. Essa parceria veio para somar, né? A gente tem que mostrar para o Brasil que a Matsuda tem os produtos excepcionais para todos os neloristas do Brasil. A Matsuda tem um corpo técnico bem avantajado, tem um corpo técnico rígido, e que mostra o trabalho. Então, assim, junto com a Nelore, a gente vai mostrar para o Brasil inteiro que nossa pecuária é rentável, nosso boi é de qualidade, então veio só para somar. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Matsuda, 70 anos de tecnologia e inovação. Matsuda, 70 anos de tecnologia e inovação. Matsuda, 70 anos de tecnologia e inovação. Obrigado.